Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Ei, 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 ei De chavo beat do Kendrick que isso aqui é hip hop Pode crer que você até vai me chamar de Kenkot Essa que é a fita, é o rap do Brasil Eu sou Kendrick, cê chora, cê tá mais pra mim que mil Essa que é a diferença, cê chora na internet moleque Mas eu vou te mostrando o verdadeiro rap Fica em Rampo, o beat parou e eu voltei mais pesado Pra quebrar esse cara três vezes foda no improvisado Eu quero que se foda, pode pá, para esse beat Se cê quiser a sua derrota eu até coloco no rebite Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Eu tenho um drink up Yo, 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 chega com nós família Uh, 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 uh... Uh, uh... Não é o Kendrick, quem disse que cê rima bem Não consegue, não faz uma rima Não vai além mas Agora é a gente, eu vou ganhar Já que você é o Kendrick, se afoga então, Kendrick Olha amado, cê não consegue vê meu kruta Eu vou chegando no verso muito louco Então agora vou improvisando Porque hoje você, mano, perde as pregas Não é o Rambo, mas tô tipo Arnold, o Schwarzenegger Então agora chega o momento É Arnold, e nem ele, Schwarzenegger, o meu talento Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do LC Barulho pra cima do Mota LC Mota 1 a 0, Mota, Mota, recomeça 1 a 0, 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 Mota, recomeça 4 a 0, Mota, recomeça 1 a 0, Mota, recomeça 2 a 0, Mota, recomeça Opa! Barulho pra cima do LC! Boa! Benditos, benditos! Terceiro, se vocês querem terceiro não tem que gritar! Terceiro! 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 Tá ligado tio? Então vai, então vai! Bota a cor nessa! Eu quero ver, eu quero ver! Cê é o rei do hip hop, aqui na picadilha! Hoje eu faço história, é a queda da Bastilha! Por isso no seu rap, você não tem essência! Já citou trap lord, então agora tá em decadência! Eu não sou rei nessa ficha, eu não tenho sono! Eu não sou rei nessa porra, hoje eu mato o rei Momo! Essa que é a diferença, pode crer! Pisou na bola, bum! Solta o beat e matei você! No beat, você que é o beat! Então hoje eu te martelo, tipo Rebeat! Então agora chego na improvisação, eu sou beat! E hoje você que voe logo de avião! Isso é beat mesmo? Saca irmão? Eu vou te batendo e na batalha ocorre uma variação! Essa que é a fita aqui nessa sessão! Por isso você morre na levada! Rimas variação! Mas tô fazendo a rima no improvisado! Variação! Esse produto veio avariado! E chego bem agora no improvisado! Ninguém me nota! Porque meu rap não é avaliado! Porra de produto! Sua rima não é valiosa! O Mota falou que era bom! Produtor enganosa! Essa que é a diferença do produto! Hoje eu te mato e você vê que no slow eu sou um pouco mais assunto! Então agora eu faço a rima que eu vim! Porque meu truta eu não sou bom hoje e tá ruim que você ganhar de mim! Eu vou chegando meu truta agora no improvisado! Não é ruim porque esse produto veio estragado! Ah que porra de propaganda! Você faz rap pelo Nike! Nem rimando pra caralho você vai conseguir um hype! Essa que é a diferença do Tega! Pode par! Por isso eu te mato no beat e é fato! Então pode essa porra parar caralho! Parou! Vamos lá vamos lá! Barulho pras rimas do Mota! Vamos lá de novo! Barulho pras rimas do Mota! Barulho pras rimas do LC! Salve rapaziada! Bob3 aqui na voz! Venho convidar todos vocês mano! Pra comparecer num evento pesado! Dia 6 de setembro! Véspera de feriado! Costa Gold! Batalha da Aldeia! E mais convidados! Mano vai ser sinistro tiozão! Vamos ter MCs de peso aí! Convidados especiais do Distrito Federal! Certo! E várias atrações pesadas aí família! O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco! Zona Oeste! Mano! Pertinho da estação de trem! Muito fácil chegar! Certo! Vai ter a explicação no evento! E falando nisso! Confirma a presença no evento! Certo família? E também temos aí! A página da batalha! Pra vocês curtirem e ficarem por dentro! No dia a dia! A gente vai postar nos MCs confirmados! E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho! Certo! Chega com nós família! Vai ser peso! Costa Gold! De batalha da aldeia e convidados! Tem! Tchau! 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 Tchau!